O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal será queimada a semente O amor será eterno novamente O amor será eterno novamente O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal será queimada a semente O amor será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal será queimada a semente O amor será eterno novamente 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 Ela está fazendo aniversário Ela completaria 74 anos 74 anos Ela morreu em 83 E conta pra gente de onde veio Esse despertar pra realizar Então essa inspiração da Clara Ela já me persegue há um tempo Desde a minha infância A minha mãe já cantava Clara Nunes E depois já adulta E cantora profissional Eu tive a oportunidade em 2004 De participar de um show Que homenageava o ABC do samba Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes E eu pude cantar 6 músicas No repertório da Clara E aí você se encantou mais ainda Sim, me encantei E quis montar um show Só de Clara Nunes E desde então venho fazendo esse show E ano passado se concretizou Num disco Que saiu pelo selo Sesc Canta mais pra gente, por favor É com você Tá bom Tchau 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 Mandinga pra lá 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 Maravilhosa E como que eu falo agora Que eu tava dançando um monte ali Olha pra mim Contagia mais ainda Obrigada Essa sua interpretação Banho de manjericão Na sexta-feira Que coisa linda Deixa eu passar aqui pra vocês Aonde vocês encontram Esse show maravilhoso 13 de agosto Horário Sábado Às 20 Tá Local Sesc Osasco Deixa eu respirar Que é amanhã Que é amanhã já Tá na cara do gol Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista 1300 Jardim das Flores Como eu falei em Osasco Tá E o telefone é 11 3814 0900 3814 0900 Parabéns Muito obrigada Que coisa mais linda Obrigada Você trouxe mais energia Venha sempre pra cá Voltarei com o maior prazer E quero convidar todo mundo Claro Pra estar amanhã no Sesc Osasco Comemorando Cantando parabéns Pra essa grande artista brasileira Que ela vai receber Salve Clara Nunes Parabéns Toda essa homenagem Obrigada Obrigada mesmo